Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E sim, galera, estamos de volta aqui no Rumo Estilato de PS2. Vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Como vocês viram no último vídeo, eu vim pra Inter, beleza? Então vamos lá estrear com essa camisa 10, com essa camisa do time italiano que tem peso, mano. Não é qualquer uma, não. E vamos lá, né, cara? Porque, não sei se vocês viram, cara, porque eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora. Consultar a formação prática da equipe. Vocês podem ver, ó, que a posição do SA fica bem ali, ó, na direita, tá ligado? E qual é a minha posição de origem? SA, mano. Então, eu vou ser SA e eu vou jogar bem ali, cara. A melhor posição que qualquer um poderia jogar, velho. Sério. Vocês sabem que vocês estão ligados que o SA é um atacante recuado, né? Ou seja, é o segundo atacante. É a habilidade do palácio, cara. Ele tá velho já. Tá caindo, tem 38 anos. E eu tenho certeza que eu vou substituir ele, tá ligado? Então, vai ser ele mesmo, né, cara. Eu vou jogar bem ali como o SA, ok? Então, é isso. Vamos lá, então. Estrear pela Inter, cara. Já eu coloquei como camisa 10, né? Porque vocês estão ligados que tem ninguém melhor aqui, ó. Então, na hora dessa camisa 10, né, velho? Eu queria botar 9, né, como tradicional, mas o Icardi eu vou respeitar, mano. O Icardi é um grande jogador, tanto na vida real como aqui no PES também. Então, eu vou deixar. E o Belfordi, a camisa 7, ele merece também, ó. Eu sou travante. Eu vou deixar ele com a camisa 7 também. Mas quem sabe, eu fui camisa 7 na Lille Marcelli e tive uma grande temporada lá, né? Então, uma camisa que tem história pra mim também. Então, vamos lá, jogo contra o Genoa, primeira rodada. Vamos estrear logo no Giuseppe Meazza aí, sim, hein? Estrear em casa, mano. O cara que eu tô no banco, não é mais? Estrear em casa, moleque. Então, vamos lá. Eu sou o Pedro Souza e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo de dano, nem mais nem menos que o grande especialista, Luís Freitas Lobo. É lá, Pedro. Estou à espera de um jogo de grande para lá. A grande se corresponde a toda esta expectativa. Dá para sentir aquele nervoso miudinho do início de época. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado. Muita emoção, os habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no relevado. Que decide o desfecho final. E agora uma pequena antevisão por parte do Luís Freitas Lobo. E eu aposto aqui no grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Galera, só queria que alguém me tivesse uma dúvida, cara. José Pomeasa é o mesmo estádio que o San Siro? Ou um estádio diferente, mas que é bem igual, se ligar? Nunca soube disso, cara. De se o nome muda? Quando o Inter vai jogar? Ou se é um estádio diferente, né? Não sei. Deus não sei disso. Mas alguém me fala aí, se puder. Eu vou entrar agora, logo às 40 do primeiro tempo. Então vamos lá. Camisade 10. Nossa, eu entro no lugar do Buflutis. Aí não, hein, Tec? Era tirar o palácio, né? Mas tudo bom. Tudo bem. Ai, boa! Galera, uma coisa que eu queria falar pra vocês também. É que essa temporada eu quero ser líder em assistência, cara. Parece que vai funcionar, hein? Porque não sabe porque eu quero ser o líder em assistência, porque eu tenho que ser o melhor do mundo, né, cara? Porque eu tenho que ser o melhor do mundo, eu tenho que ser o líder em assistência da liga, então... Já tá aí, minha primeira assistência. Tá lá. 1 a 0 pra nós. O do Kovacic. E aí que era a cabeça 10, né? Eu botei ele como a cabeça 12. Está lá. 1 a 0. É, então pra ser o melhor do mundo, você precisa ser o líder em assistência, né? Eu nunca... Não, precisa ser... Você precisa ganhar todos os títulos individuais. E o líder em assistência é o que eu não tenho ainda, então... A assistência é da liga, né, é claro. Então só falta isso. Aí... Se eu ser o líder em assistência... Tá ligado, gente? Aí eu já vou ser o melhor do mundo, já. Eu gosto de ser muito ruim em cada minha garganta, velho, na moral. Tá aqui mesmo, hein? Ah, mentiroso esse goleiro, hein? Chava lá já, velho. Nossa. Aí então de cabeça... Nossa, isolei. Está estrear com um gol já, né? Quem sabe. Olha só. Estou perto, hein? Beleza, terminou o jogo, galera. Ficou 1 a 0 mesmo. Não consegui jogar por causa de mais travadinhas aqui, né? Aqui é o início da gravação. Devido a algumas coisas, mas... Tá bom. Importa a vitória e tá lá. Beleza, galera. Vamos lá, então. O jogo contra a Laza agora. Estou no banco, né? Vamos lá, então. Deixa eu ver, cara. A gente vai pegar um clássico aqui. Na sexta rodada, né? Contra a Roma. Beleza. Fiorentina também tem daqui a pouco. Aí sim, cara. Comecei a não gostar de jogar na Inter. Pelo que eu vi nesse primeiro jogo. A Inter jogando sozinha, assim. E eu? Joga bem demais, hein? Então vamos lá. Só não tem dia porque eu fui centroavante lá no início. Depois que eu entrei no lugar do Buffo Deezer, se não, eu queria palácio, cara, pra sair, tu ligado? Eu nem sou centroavante. Mas é maluco. Vamos lá. Beleza, galera. Já vou entrar de novo. Vamos lá. Acho que tá de 30 e pouco minutos, eu acho. Eu entrei no lugar do Buffo Deezer de novo, cara. Beleza, então. Beleza. 31 minutos. Ah, centroavante de novo. Ai, ai. Aqui mesmo. Nossa, cara. Estresse me amanece, comecei a ficar ruim, cara. Porque ela não tá chutando mais no canto, velho. Sei lá. Desde ontem na Master League. Ah, abri o play, mentiroso. Vai. Ah, acima do goleiro, velho. Deu pra fora ainda essa bola. Tá bom. Sei lá, tipo, a bola não vai pro cara. Não vai pro canto ali, ó. Do gol. Ah, velho. Se ano me travou, velho. Caraca, hein. Aqui mesmo. Ah, mano. Valeu pelo passe. Primeiro gol, hein. Pela Inter. Olha lá, mano. Um a zero. Bem jogado. Pô, vim passando correndo rapidão, ó. Caraca. Isso é quem passou a bola. Foi o Mauro Icardi. Valeu, mano. Isso aí. Olha lá. Chamada, hein. Agora foi no canto. Olha lá. Um a zero em cima da Lásio. Fora de casa. Nossa, o cara limpou geral. Vai. Boa. Vai. Não, não, não. Isso. Brinca na zaga, não, velho. Isso. Pronto. Acabou. Boa. Um a zero, velho. Meu gol. 71 minutos. Assistência do Mauro Icardi. Tá lá. Grande jogo, hein. Nossa, era pra se titular, mano. Nossa. Aí não, hein, técnico. Já era pra se titular, já, hein. Vamos lá, então. Jogo contra o Fiorentina. Fora de casa. Finalmente vamos jogar na Temer Frank, né. Um estádio aí que... Eu não joguei ainda com vocês. Em vídeo, né. No caso. Olha, era pra se titular, mano. Olha só. Cara, a mobilidade tá muito apelona, né, velho. Só falta... Falta, mano. Só isso. Precisão de tiro livre. Mas vamos lá, então. Pra ficar tudo vermelhinho. Tentar evoluir o jogador aí. Partiu. Viu contra o Fiorentina. Fora de casa. A Temer Frank. Esse estádio, pra mim, é o mais bonito. Porque tem um campo mais bonito, você viu? Vamos lá. Não é que seja de dia. Ah, tá de noite. E temos os primeiros toques deste jogo. A Itália é o que tem mais estádio, né, velho. Aqui no PES. Por mais que não seja licenciado. É o que tem mais estádio. A liga, né. São quatro estádios, eu acho. San Siro, Giuseppe, Temer Frank e o Olympique de Roma. No caso, o estádio olímpico, né. De Roma. Aquele que a gente jogou no vídeo anterior agora. Aqui, a casa da Lazio também. Então, vamos lá. Olha só, Bruno Valero. Gente, esse cara está até jogando aí, velho. Nossa. Nossa. Se peguem, velho. Mano, eu acho que a maneira da Inter é que eles arriscam muito, velho. Isso que é bom. Estão fora de ar, eu como... Sei lá. Nossa, centroavante de novo, hein. Vamos lá. Camisa branca agora, hein, moleque. O uniforme é muito da hora. Os dois são da hora, velho. Beleza, terminou o primeiro tempo aí. Vamos lá, 0x0. Resultado pelo que a equipe está a jogar com pouca criatividade. Na segunda parte, vai ter que explorar mais... Partiu dessa grande jornada pela Inter, cara. Creio que isso vai ser... Melhor temporada, velho. Na moral. Pelo menos a expectativa, né, velho. Vamos lá. Que isso, velho. Olha essa jogada. Olha essa jogada, galera. Olha essa jogada, ela saiu pela linha de futebol. Nossa. Cheio do Barcelona, mano. Vamos lá. Aqui pra mim, negado. Toma. Primeiro gol de cabeça, hein. Toma lá, velho. Grande, grande, grande. Virei cabeça de Rolão agora, hein. Tá lá. Ah, 0x0. Esse gol já pode ser titular, né, velho. Tá ligado. Não! Que isso, velho. É zagueiro ainda. Por isso que errou, né, meu irmão. Olha só. O cara não conseguiu cabecear. Passou a bola. Quase, hein. Olha isso, cara. Oh! Tô aqui, hein. Nossa, veio pra mim ainda, velho. Caraca. Olha. Tá bom, tá bom. Eu fudei. Olha só. Uh, Aquilani, cara. Tigramenta, hein. Boa. Quase. Quase. Passou muito perto, hein. Andando no vídeo, nem xingando a boa, não. Aí, saiu o Shivu. Entrou o Xeloto. Vai. Ah, o Xeloto. Se foi ele, não sei. Tá bom, tá bom. Tô tentando da assistência mesmo, cara. Assistência agora vai ter que ser muito forte pra ser melhor do mundo, velho. Tô com uma assistência ainda só. Melhorar isso aí, velho. Beleza, galera. Agora sim, com o titular. E vamos lá. Já é contra o Parma, né. Já fala Palermo, mas é Parma. E Sampdora tá na liderança, né, velho. Vamos lá, então. Ele voou, pra quem não sabe, cara. Tá em terceiro ali, ó. Pra quem não sabe, ele foi pra Champions League, né, cara. Nessa temporada. Ah, e vou mostrar meu grupo aqui pra vocês, ó. Pra quem não tinha visto. Ó, o PSG, o Farnesberg, que é um time genérico, né. E o Shakhtar Donetsk, cara. Esses vão ser os três times que eu vou disputar pela Liga de Campeões. Nessa fase de grupo. E agora, vamos lá, então. Já contra o Parma. É... E vamos lá, cara. Agora eu tô instalado como o segundo atacante mesmo, né. Eu queria saber que é o Sampdora, velho. Só... Até novembro já vai ter perdido a liderança, já, com certeza, né. Então, vamos lá. Esse é esse grande jogo, hein. Contra o Parma, agora eu tô como titular. Não vou poder... É... Excepcionar o técnico, né. Então, vamos lá. Fazer essa grande partida aí e tentar buscar a assistência que eu tô precisando, velho. Senão, eu não sou o melhor do mundo, né, velho. Vamos lá, então. Vai ser essa temporada, tá. Certeza disso. Olha só a burra, Andorovic. Grande goleiro. Nossa! Vai! Ah, que isso, cara. Pô, deu um elástico sem querer, ó. Vai botar a gente primeiro. Tá bom. Boa! Golaço, velho! Golaço, velho! Meu Deus do céu! What the hell, mano? Golaço, velho! O timing de desmotação é o seu momento exato quando o segundo passo. Sem comentários ainda. Olha isso. Olha isso. Golaço, desce o escutivador! Que fácil, velho! Caraca! Olha isso. Troquei. Passei. Virou, devolveu. Olha isso, cara. Fácil. Passei. Olha que desce o escutivador. Valeu, terreira. Grande terreira. Olha lá. 1 a 0, mané. Ah, velho! Tendo nervoso. Não consegui bater pro gol antes. Tem que parar com isso, cara. Pênalti, velho! Caraca! Eu toquei lá pro Icard, ó. Nossa! É ele mesmo que eu bati. Vamos lá. Olha, Icard. Grande! Tá lá, mano. Mauro Icard. 2 a 0. Good pênalti. Olha lá. Vai ter o certinho lá no canto. Estilo Messi, mano. Boa! Tá lá. Boa! Bolaço, hein? Valeu pelo passe, velho. Caraca, assim eu pedi, mano. Não pedi a bola nenhuma vez, hein? Tem gente para dar um passe cabuloso, mano. Não é isso. Só passei. Mano, a Inter joga muito diferente, cara. Na moral. Foi tipo o Chelsea, só que o melhor, tá ligado? No segundo turno. Aí. Que curva, mano. Só golaço, hein? Tá lá. 3 a 0. Aqui mesmo, hein, cara. Quero receber, velho. Vai. No! O que que foi isso, velho? Caraca. Um pouquinho antes do meio campo, hein? Depois, né? Que dia. Olha isso, velho. Vou fazer muito gol assim, cara. Aguado, hein? Rastrick, hein? Rastrick, hein? Primeiro rastrick aí, pelo... Rastrick aí, pelo... Rastrick aí, pelo finalização. É a curva que a bola fez. Uma traiçoeira, né? Só, entrei depois que passa pelo goleiro. Mas tá lá. 4 a 0. Rastrick, meu. Primeiro rastrick pela Inter. Acabou. Grande jogo, hein? Grande estreia, como titular. Boa. Minhas evolução aí. Precisão de passe curto, 94. Ataque, 98. Efeito de... Tiro livre, 89, né? Técnica, 97. E trabalho aqui, por 91. Beleza, pegamos a liderança, né? Devido a solo de gol muito alto. E entrou... Nossa, Amalfitano, velho. Caraca, isso sim, cara. Novos jogadores, hein, galera. Amalfitano e Kruger, velho. Aí sim, a gente tá precisando de zagueiro mesmo, cara. Embora a gente não tenha tomado nenhum gol, mas mesmo assim. Foi uma boa, foi uma boa. Gostei. Vamos lá, então, jogar contra o Atalanta. Última partida do vídeo aqui. Vamos ver a minha habilidade desses caras aí, velho. Amalfitano é bom, velho. Olha só. E o Kruger, deixa eu ver. O Kruger é mais caro que ele. Tá vendo? Nossa, tá com o titular já. Cagão. Olha só, desse ícone, velho. Meu Deus do céu. Agora sim. A zaga tá perfeita, mano. Só zagueiro brabo. Beleza, vamos lá, então. Olha só. E a palavra nem é tão boa. A gente tá jogando pra caraca. Morikard. Beleza, vamos lá. Tem espaço pra cruzar. Não. Olha a livagem. Esse cara jogava aqui, hein. E esse cara jogava na Inter, mano. Caraca. O que você fez fazer um gol bonito e complica o trabalho defensivo? Boa. Vou fazer. Boa. Ha, ha. Maury Card, mano. Caraca. Me jogando demais, velho. Não decepcione, hein. Na hora da defenatização. Por isso que eu gosto. Olha só. Peguei pra direita. Esquerda, né, eu vi. Tá passando ali. Toquei. De primeiro e tá lá. Morikard. 1 a 0. Invaja grande, Rondanovic. Boa. Baixa, Loto. Vai. Aí sim, time. Ah, não, velho. Não. Ah. A bola voltou pra ele, mano. Pô, esse cara aí é muito chato, hein. Esse cara jogava na Inter. Disseram pra 2013 ou até isso aí mesmo. Tá lá. Putz, cara. Ah. Fez isso duas vezes. Nunca vi essa animação, não. A gente tá lá. Um a um, o outro cara. Tipo... Ah, velho. Mentiroso. Nossa, errei por feio, velho. Olha só. Olha só. Boa, boa. Boa de letra. Acredito, cara. Foi um golaço, velho. Tinha não, velho. Tinha não, velho. É que dessa vez não tinha, mano. Aí saiu o Ricardo Alvarez, entrou o Adam. Entraram à vontade pela faixa lateral. Ah, não, velho. Tá de brincadeira. Pô, os próprios caras, mano. Deu uma olhinha agora, o goleiro. Ah, tá de brincadeira, velho. Não, não. Tá, tá, pelo menos isso daí, velho. Ah, andando no vídeo. Tá começando a falhar demais, cara. Não é assim não, mano. Caraca, olha só a formação dele, velho. Não, velho. Pô, adiantou demais. Ah, acabou já. Ah, não, velho. Pô, deu mole. Cara, o técnico meteu uma formação de quatro atacantes, cara. Jogando nessa defesa toda, só. Pô, sério que esse cara vai encher o saco? Essa é a que é sempre no último jogo do vídeo, né? Que esse cara começa a... Eita. Aí, acaba logo. O time falhou demais, mano. Que discredo. Goleiro, né? Pra verdade. Tá bom. Desde agora, próximo jogo contra o Roma. Tocou a setinha vermelha e sim. Mas isso é coisa pro próximo vídeo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Mano, eu curti demais jogar aqui na Inter. Espero que vocês tenham curtido aí também. Esse primeiro episódio aqui na Itália, ok? Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever nos canais parceiros que estão na descrição. E é nóis. Valeu. Até amanhã com mais rumo ao estrelato, beleza? Fui. Até mais. Tchau. Tchau.